Hoje a criptomoeda Apecoin ultrapassou a X-Infinity de Sandbox e se torna o maior token de metaverso. Isso e muito mais você vai acompanhar no vídeo de hoje aqui no canal. Olá pessoal bem-vindos ao nosso canal, aqui você vai ficar informado diariamente sobre o mundo dos investimentos e tudo sobre as criptomoedas. Queria muito pedir pra você se inscrever no canal e deixar seu like, não custa nada e vai ajudar demais o canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Muito obrigado e vamos ao que interessa. Bora pro vídeo. O token Apecoin apresentou um aumento de cerca de 8,9% nas últimas 24 horas, elevando seu ganho semanal acima de 22%. No momento de publicação desta notícia, a PE estava cotada a 19 dólares e 58 centavos. E também chama muita atenção o número de detentores, que aumentou cerca de 2.600% nas últimas 24 horas. Segundo o Decrypto, os novos ganhos acontecem uma semana após Yuga Labs, criador de bora de Ape Ati Club, ao qual Apecoin está ligado, anunciar que seu projeto de metaverso, chamado Terside, será lançado no próximo sábado, dia 30. Desde então, Apecoin alcançou o posto de maior token de metaverso em capitalização de mercado, ultrapassando os concorrentes de Sandbox, Sand, Axie Infinity, AXS e Decentraland, Mana. Além de ter ultrapassado outros tokens de metaverso, a PE também teve um bom desempenho em comparação com o mercado de criptomoedas mais amplo. Com o recente aumento, Apecoin esteve à frente da maioria das 100 maiores criptomoedas listadas pelo CoinMarketCap. O projeto de metaverso Terside, criado por Yuga Labs, anunciou, ontem, 26, que exigirá verificações de conhecimento de usuário KYC para usuários que desejarem participar do leilão de terras virtuais, programado para o próximo sábado, às 13 horas, no horário de Brasília. Yuga Labs venderá unidades de terra, um termo que se refere a imóveis digitais usados como NFT em qualquer metaverso. Segundo o comunicado da empresa, os NFT de terras virtuais serão vendidos em um leilão do tipo holandês, em que o preço inicial começa alto e diminui até um valor mínimo de reserva. O leilão de Terside também aceitará a Apecoin como pagamento, sendo que, anteriormente, aceitava somente Ethereum, ETH. Os interessados em fazer lances nos tokens não fungíveis, NFT, de terras no metaverso precisarão, primeiramente, passar por uma verificação KYC, segundo um comunicado no Twitter feito pelo projeto. O Terside é um metaverso, um mundo virtual com base em blockchain, criado por Yuga Labs, o mesmo por trás das coleções de NFT Bored Ape At Club, Bored Ape Kineo Club e Mutante Ape At Club. A verificação KYC, um processo em que detalhes pessoais de indivíduos são coletados, é uma prática em comum no mercado de NFT não regulamentado. Todos os NFT anteriores de Yuga Labs, como Bored Ape, Mutante Ape e Kineo Club, não exigiram procedimentos de conhecimento de usuário. Muito obrigado por assistir até aqui, amanhã teremos mais notícias do mundo cripto. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like e você estará ajudando a gente a crescer dentro do YouTube. É muito importante para nós o seu apoio. Grande abraço!